Senhores vereadores, muito boa tarde, dia 20 de 11 de 2023, iniciamos mais uma reunião de comissão de obras, abastecimento, segurança, transporte e assim vai, meio ambiente, registrando aqui a presença do vereador Manuel Roseng, vereador Osário Casagrande, vereadora Roseli De Luca, vereador Miri D'Agostini, vereador, chamava de Ganso? Aquele? Rodrigo Oganso, conhecido como Ganso, Criciúma conhece como Ganso, seja muito bem-vindo, acho que é a primeira reunião conosco aqui nessa comissão, seja muito bem-vindo, nós temos algumas pautas para algumas matérias para a gente dar os seus encaminhamentos, depois nós temos algumas informações para passar aos senhores e também algumas discussões em relação à nossa visita ao secretário de Educação, Celito Cardoso, na semana passada, essa comissão juntamente com a comissão de Educação fez uma visita e também levamos uma demanda para o secretário, depois nós vamos estar falando sobre isso, como também a nossa, a construção de um requerimento em relação à escola lá do São Domingos, vereador Miri, como chama a escola lá mesmo? Augusto Pavei. Nossa assessora, por favor, com a palavra para fazer a leitura das nossas pautas. O primeiro projeto é o PS 128, ficou como relator o vereador Zairo, ele altera alguns artigos da lei 7.997-2021. Com a palavra o vereador Zairo Casagrande. Boa tarde, boa tarde, seu presidente, boa tarde vereadora, vereadores, bem-vindo, vereador Ganso. O projeto, então, visa atualizar a lei que trata das regularizações de construções, facilitando as mesmas nos casos em que não gere prejuízo a terceiros, mas, por outro lado, traga vantagens ao proprietário, que passará a ter a regularidade na sua edificação, ou mesmo a um terceiro que queira adquirir por financiamento imobiliário, mas não pode porque a construção está irregular. Em análise ao projeto, verifica-se que versa sobre matéria de competência do município, em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, e no artigo 12º, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. Dessa forma, encaminho o parecer de legalidade e aprovação, né? Aprovação. Acho que vai direto ao plenário, seu presidente. O senhor teria alguma sugestão? Nós não encaminhamos para nenhuma comissão, ele já foi encaminhado para as devidas comissões, e o projeto agora entra em discussão. Projeto sem discussão. Projeto em discussão. Aprovação, então. Caminha para aprovação, né? Projeto em discussão. Projeto em votação, os favoráveis permaneçam como estão os contratos se manifestem. Aprovado por humanidade, PE. PE 128. PE 128, aprovado. Agora a gente vai para o PLC PE 43. Também está com o vereador Zairo. Qual a palavra, vereador Zairo? 43. É. Está contigo? É o 43? Está comigo? Eu botei ali, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu conferir no grupo aqui do WhatsApp que eu mandei para vocês. Eu vou deixar com mais velho, então. Não, eu vou deixar com mais velho. Você vai deixar com mais de 12, vereador, com todo o respeito? É o BSS ou é? É o 46? Não, é o 43, né? É o 43. 43. Inclui e altera dispositivo da lei complementar. 12,7. Exatamente. Registrando. 17,8,8,8. É isso, vereador Miri, com a palavra. Miri, não. Pode ser o Zairo, mais velho. Vocês decidem. Vereador Zairo, mais velho, então? Senhor presidente. Fico mais velho, então. Registrando a presença do vereador Márcio Darosa também aqui com a gente. Senhor presidente, é um daqueles projetos extremamente técnicos, né? E nós temos dificuldade de entendê-lo na íntegra. Então, nós vamos consultar o Cascais, na prefeitura, o pessoal do Código Tributário, para nos inteirarmos tendo o conhecimento específico, né? Então, por isso, eu peço vistas ao PLC, plc.ese 43, barra 2023. O projeto permanece, então, com o vereador Zairo José Casagrande. Passamos, então, para a próxima pauta. PL88, como relatora, vereadora Roseli. Com a palavra, vereadora Roseli, PL, né? Queres que eu leia? Não, eu sei qual é o... Mas é que esse PL teve um substitutivo. E o que eu tenho não é o substitutivo. É o projeto original ainda, né? É o original. Então, eu vou pedir visto, porque esse projeto, eu vou mandar para a Secretaria de Educação, que elas pediram para dar uma olhada, para depois vir comparecer também da Secretaria de Educação. Aí, se puder... Vou pegar, depois, ali no sistema, o projeto substitutivo. O PL88 é de autoria do vereador... Manuel Roseli. Manuel Roseli, está aqui na nossa comissão. Foi já apresentado o substitutivo, vereador? Quer falar alguma coisinha? Quer dar um parecer? Importante ouvir, até porque a vereadora segurou o projeto com a desse substitutivo, com a palavra do vereador Manuel. Presidente, colegas, eu realmente, assim, não estou entendendo a... Por que tanta polêmica em cima de um projeto tão simples, que só vai trazer benefício para as entidades assistenciais, para a educação sobre o meio ambiente das crianças na escola. E a escola não vai ter nenhum, absolutamente nenhuma atribuição, nada. A instituição que quiser pegar as tampinhas, ela vai construir ali, de repente, vai ver como é que isso vai se dar, um coletor, um coletor, ou, de repente, pode até estabelecer um convênio com a escola para ficar... Manoel, só um instante, eu pedi para a técnica aumentar o microfone do vereador Manuel. O microfone é azul. Eu estou aqui na frente, estou com dificuldade para ouvi-lo. Obrigado. Alô? Agora sim. Melhorou, então? Não, eu só não estou, assim, não vejo motivo para... Tanta demora e para tanta polêmica, porque é um projeto simples, que só vai trazer benefício, vai gerar uma fonte de renda para entidades que não têm renda e que trabalham com todo o amor, principalmente o pessoal da causa animal. Vai gerar, vai trazer, oportunizar, melhor dizendo, uma educação das crianças na escola, sobre a reciclagem, o cuidado com o meio ambiente. Olha, e não vai trazer nenhuma atribuição, absolutamente nada para a escola. A escola não vai nem tomar conhecimento se não quiser. Não precisa. A escola não vai ter nenhuma... Vereador, posso... Qual a palavra, vereadora Rosetta? Então, na realidade, vereador, o primeiro projeto, por isso que eu disse que eu vou pegar o substitutivo, que o que eu tenho não é. O primeiro projeto, ele era um pouco diferente desse, e a secretaria ficou muito preocupada. Por quê? Porque a Secretaria de Educação, as escolas, elas têm um projeto que, às vezes, elas fazem de tampinha, às vezes, elas fazem com lacre, às vezes, elas não fazem nem tampinha nem lacre, às vezes, elas fazem com emosque, sabe? E ali estava quase que uma obrigatoriedade da escola fazer. E a escola quer ter a autonomia de fazer ou não. E tem escolas, por exemplo, que ela... Vamos supor, o nono ano, que é o ano de formatura. Eles fazem essa arrecadação para vender para os alunos, para os alunos fazerem uma viagem. Pode fazer. Entende? É. Pode fazer. Então, por isso que agora, com esse substitutivo, que não é uma obrigatoriedade, que não é para a causa animal, que eu vou levar novamente para a secretaria, porque eu, enquanto secretária, eu sempre falava com os outros vereadores da outra gestão que todo projeto que envolve a educação, ele, obrigatoriamente, tem que passar pela educação. Porque era assim, chegava o projeto, na minha frente, a educação tem que fazer, e você não sabia nem do que era. Eu acho que é até uma questão de respeito com a secretaria de educação, se eu estou fazendo um projeto de lei, que quem tem que fazer essa lei, fazer com que essa lei seja cumprida, é essa secretaria, que ela tenha conhecimento antes e ela até dá subsídios para melhorar ou para dizer, isso não dá, isso é impossível. Nós tivemos alguns problemas com alguns projetos. O Miriam, que está aqui, ele também, não é assim, é o vereador. Porque daí chega lá, a lei tem que ser cumprida e não tem como. Então, eu acho justo, a Secretaria da Educação pediu para ver o substitutivo, que eles vejam o substitutivo. É questão até de organização da secretaria. Tá bom, boa tarde, presidente, membros da mesa. Pedro Ruzeng, eu também, a escola do mundo, nós temos 63 escolas, e toda ela já tem uma arrecadação de plástico, reciclagem, e tem um custo, já tem algo destinado. Por exemplo, há uma consulta, às vezes, de um aluno que está demorando para o oftalmologista, é bancado com esse caixa. Muitas vezes, tem família que está faltando de um gás, o próprio gestor já vai lá até, contribui para essa, quando se faz a busca ativa para trazer essa criança para a sala de aula, então, já tem, digamos, todo um custo na escola, já destinado a essa reciclagem. Então, eu me lembro, fizemos essa reciclagem, deu mais de quase 100 toneladas, fizemos na outra campanha, e já tem um destino naquela escola. O Jorge da Cunha aqui, o Adriano, foi um deles que me questionou, até a nossa campanha, ele disse, mire, eu já tinha um destino no que a gente reciclava aqui. Agora, como é que eu vou retirar aquilo? Quem vai arcar com as despesas extra-escola, entendeu? Então, existe esse trabalho já nas escolas, e por isso... É um determinado fim, não é verdade? Sim, justamente. Então, nós temos que realmente discutir mais, ver para poder, assim, não prejudicar os alunos lá na ponta. É, isso não quer dizer que a escola precisa... A própria vereadora Giovanna disse, não, mas na nossa escola a gente faz, e nós damos por uma cuidadora que é individual, aqui da Quarta Linha, que todo mundo conhece, mas ela não é instituição, nós damos para ela, e tem uma parte, a escola fica. Isso não quer dizer que a escola não tem o dinheiro que vem da secretaria. A secretaria repassa um valor para a escola, todos os meses, para a manutenção, vem dinheiro do governo federal direto, o PDDE, que é dinheiro direto na escola, mas todo esse dinheiro, ele vem carimbado. Tem que aplicar aqui, aqui e ali. E aí, por exemplo, se a escola quer fazer uma ajuda para uma, como disse o vereador Miri, para uma família, que a escola sabe, ou comprar um oxe para um aluno, ela não tem como fazer nem com o dinheiro da secretaria e nem com o dinheiro do governo federal. Ela faz com esse dinheiro que eles fazem essas campanhas na escola. Então, eu quero ouvir a secretaria para ver se vale a pena ou não esta lei. Está certo? Ok, a vereadora vai vista, nesse caso, o projeto original ainda, né? É, porque agora eu substituí. Substituí. Agora, na semana que vem, a gente faz uma nova discussão, vereador Manuel? Não, está tudo bem. Foi o parecer da CCJ, foi pela legalidade. Sim. Não, aqui nós estamos discutindo o mérito. Exatamente. Foi pela legalidade. A legalidade, por sua idade, não é discussão aqui. Então, ok. Independente de que, vai para a votação. Aí o pessoal se manifesta quando quiser. Não, não, na semana que vem, essa semana ela vai conversar com a secretaria, que o projeto está com ela como relatora. Não, sem problema nenhum. E na semana que vem, a gente abre uma discussão, até porque também, eu não voto aqui, mas também quero emitir a minha opinião, que é um projeto interessante para ser discutido. Essa discussão, ela é saudável. É, próxima pauta para a gente caminhar. Projeto PL 92. É um projeto do vereador Márcio, e está com a relatoria da vereadora Roseli. Vereadora Roseli. Dispõe sobre o registro geral de animais. Sim, esse projeto é um projeto que eu acho importante, porque, a partir do momento que você tenha registrado todos os animais, os animais que hoje são castrados, eles já têm microchipagem, não é, vereador Márcio? E se uma pessoa, ela castra o animal, ganha microchipagem, esse animal vai para a rua, e depois ele é resgatado, se tiver quem é o dono, esse dono, ele vai ser penalizado, porque não pode ter abandono. Então, eu sou a favor, porque eu acho que registrar e todo animal ter o seu dono e o seu dono ser responsável por ele, para que não abandone esse animal na rua, eu acho muito importante. Então, eu dou pela aprovação do projeto. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Márcio, autor do projeto. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. Então, esse projeto, a gente teve algum tempo já estudando, no Rio de Janeiro, ele teve um resultado muito positivo, principalmente na questão das nossas fronteiras secas. Ele é um projeto que, depois de aprovado, a gente vai tentar levar isso para o Estado, para que todos os municípios acabam fazendo, porque a gente... Eu estive percebendo muito, principalmente, pessoas que têm residência ou casas alugadas. saem da casa, vão para um apartamento. Muitos acabam abandonando dois, três ou quatro animais. E você não consegue identificar quem seriam os tutores verdadeiros desses animais ou vão para a rua. E muitos acabam... Nós temos um problema sério aqui na nossa cidade vizinha, que é a Praia do Rincão, que no período de verão, eles acabam levando os animais e na hora que vêm embora, eles acabam ficando por lá. Então, se a gente tiver um controle nos nossos vizinhos, na nossa cidade, a gente vai acabar percebendo quem está fazendo o seu trabalho de casa e quem não está. O seu dever. Cresciuma, hoje, está fazendo uma campanha muito forte na questão das castrações, só porque a gente observa que pode... Não estou acusando nenhum município que venha trazendo animais para cá, mas é muito estranho do dia para a noite na região mais agrícola ali, o Miri pode confirmar isso e, às vezes, eles mesmo relatam para nós, mas, de ontem para hoje já apareceu oito cachorros aqui. Então, alguém soltou esses animais lá. Se a gente tem uma microchipagem em um banco de dados, a gente vai saber de onde é que esses animais estão vindo. Ou até se já foi algum animal que foi adotado pela adoção responsável e essa pessoa, esse doutor, ele não está fazendo o seu trabalho, então, tem como essa pessoa ser penalizada. Boa, nossa secretária. E serve também por questões do animal. Quando foge, porque ele pode abrir um BO e ele vai estar registrado nesse banco de dados, se ele chegar numa PET que esteja conveniado, que ele tiver o leitor, que vai fazer o leitor ou questão de roubo, de furto, ou de pego do animal, vão conseguir fazer a identificação desses animais. Todo dia a gente observa nas redes sociais do animalzinho que está perdido, que sai. Então, a gente criando esse banco de dados nas próprias PET, agropet, que vão poder ter o scanner e está puxando, vai identificar esses animais. O projeto está, continua em discussão, com o substitutivo. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Presidente, só para explicar a questão do substitutivo, eu podia ter retirado e ter colocado mesmo o projeto sem o substitutivo, mas é que a casa, ela percebeu ali que tinha um período ali de ser feito isso, então foi feito esse substitutivo, tirando, corrigido ali, justamente. Então, o substitutivo é só uma correção mesmo na matéria. Obrigado. O vereador, parabéns pelo projeto. Próxima matéria. É o projeto PL 94, é de autoria do vereador Manuel Roseng, e quem vai ao relator é o vereador Miri. Dispõe sobre o programa municipal de intervenção assistida por animais no município. Boa tarde, senhor presidente. Na verdade, esse projeto também, a visita do prefeito, acho que em São Paulo, e também o vereador Toninho que trouxe essa matéria, eu voto pela aprovação, é de muita importância para a nossa cidade. Eu coloco a matéria em discussão. Matéria em discussão, matéria agora em votação, se favor as permanências como estão, os contratos se manifestem. Aprovado por unanimidade, próxima pauta. PL 98. Ficou para a vereadora Roseli, e o projeto é do Nicola Martins. Vereadora Roseli, com a palavra. Então, é um projeto que dispõe sobre aquela barra bidimensional de QR Code na administração pública e nas empresas terceirizadas. Eu dou pela aprovação. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, estamos colocando agora em votação. Os favoráveis, como estão, os contratos se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encerrou as pautas? Sem mais matéria. Ok. Bom, nessa semana estivemos na Secretaria de Educação com o secretário Selito, o vereador Marcio, esteve conosco lá, a vereadora Roseli, vereador Rodrigo Oganso, que esteve conosco também, vereador Daniel, que pertence à Comissão de Educação, falando sobre aquela nossa visita, vereador Mir, que o senhor também esteve presente, lá da escola São Domingo Augusto Paveio. nós levamos essa pauta, vereador Zairo, justamente a pedido dos profissionais que lá atuam, pedindo a questão de ampliação da escola, que é uma escolinha muito pequena, já teve toda uma discussão no início do ano, uma discussão de se ia fechar, se não ia, acabou se mantendo ela aberta. Só que ela é pequena, nós até ficamos surpresos com o tamanho da sala onde a diretora faz os seus atendimentos, é muito pequena, vereador Rodrigo, muito pequena mesmo. Entretanto, ficamos surpresos com também a notícia do secretário e toda a sua equipe técnica, que há sim um planejamento de ampliação, pelo menos mais uma sala, fazer uma adequação ali, até porque nós queríamos também que viesse a favorecer, vereadora Roseli, a cozinha, que é muito pequena também. Aliás, tudo é muito minúsculo lá, tudo é muito pequeno lá naquele colégio. mas vamos continuar lutando, nós vamos fazer um requerimento, vou propor esse requerimento para que façam a ampliação devida, troquem também as janelas que são antigas, desde a década de 80, ela já está em estado de podre, já vamos colocar assim, cupim, com o meu, o forro, e já tem todo um encaminhamento para isso. Então nós vamos registrar um requerimento, vou deixar restado por meio de um requerimento, até porque nós estivemos acompanhando essa matéria e o pedido foi, é inviável no momento, mas a gente tem que se comprometer e estar sempre lutando. Vereadora Roseli, a senhora aqui é uma defensora da educação, com a palavra, por favor. O que ficou com a crise ali, o que está decidido que eles vão fazer é a troca do telhado e a troca da janela. E o que nós pedimos, eles disseram que estão, é porque ela está numa lista, mas a gente pediu para eles fazer o final do ano, o senha e tal, então eles disseram que iam tentar fazer. Agora a da reforma é que ficou mais stand-by e é um pedido há muito tempo da escola, realmente. Mas, pelo que eu entendi, a construção de mais uma sala está no planejamento. Mas está no planejamento, mas não tem data para ir para a licitação, que é a construção de uma nova sala e a construção da cozinha. Esse aí não tem, o que está na pauta e na lista ali é só o telhado e a janela. Assessora da mesa, Fabiola, a gente faz um requerimento para ampliação, ampliação de mais uma sala, ampliação da cozinha, da cozinha, dos dois. Perfeito. Descartaram, mas eu penso que a gente precisa fazer esse requerimento. Não, não, eu ia colocar essa aqui em votação, porque a gente discutiu lá. Hoje não tem como, é impossível, porque o ano que vem é o ano eleitoral, é impossível isso acontecer. Mas a gente já deixar registrado isso, que essa comissão, podemos fazer em conjunto com a educação, a construção, porque eu estou pensando no futuro. Existe um loteamento lá, o Rodrigo estava com a gente lá, ouviu bem, o secretário deixou isso bem claro, e também na visita lá que nós fizemos, existe um loteamento pronto. As casas vão ser construídas, então muitas famílias vão para lá. Aquela região vai crescer muito. Passa o microfone para o vereador Rodrigo, por favor, ele pode ter mais alguma informação. Eu acompanho. Vereador, microfone, isso. O loteamento que a gente teve lá, discutimos, é do pavê, né? Eu creio que vai demorar, não é uma coisa tão cedo, e eu também não sei se acho tão necessário naquele momento começar a construir, até a própria diretora já está saindo do colégio, eu acho que a gente tem que tentar, é uma coisa que vai evoluir há muito tempo, e outra coisa, a maioria dos casais iniciam uma vida nova, não tem filho, até chegar nesse momento, eu acho que é uma despesa para o poder público desnecessária. Perfeito. Eu acho que nós deveríamos manter do jeito que está, tentar criar um manejo desses alunos para um colégio mais próximo, porque é desnecessário. Tranquilo. Então vamos manter, então, a questão só da ampliação do atual colégio, até porque também, com a informação que eu tinha, é que já estava bem encaminhado, pelo que eu vi aqui, não tem nada encaminhado assim de avanço, de avanço do loteamento. Vai longe. Vai longe. Augusto Pavei, é isso, né? Augusto Pavei. Então ampliação de uma sala, cozinha e reforma em geral. Perfeito. Pessoal, vereadores, hoje, a pedido do vereador Zairo Casagrande, ele esteve aqui no seu horário político algumas semanas atrás, falando sobre a questão do gerestar. Uma mudança que houve, e a gente como cidadão também, a gente sentiu isso, eu sou usuário da questão do aplicativo, a gente sentiu essa mudança. Então, falamos imediatamente com o líder do governo, Toninho da Embralite, que já fez contato com a empresa, a empresa vai estar hoje em nossa sessão, então já encaminhei ali para a Fabiola que todos nós vamos passar o tempo para que eles possam estar expressando e se comunicando aqui, dando um parecer sobre essas alterações que teve, porque a gente não tem mais a tribuna livre até o final do ano estar cheia, então o único espaço que nós tivemos foi nessa segunda-feira, ok? Então eu conto com todos aí para a gente estar discutindo essa matéria que é muito importante, tem causado muitas dúvidas, inclusive no rádio, o vereador Zairo tem trazido várias demandas para mim aqui no meu privado, muita gente questionando em relação ao novo modelo que essa empresa tem aplicado aqui em Criciúma, ok? Beleza? Mais alguma coisa a tratar? Eu só abenço rapidamente a nossa visita naquele ginásio da primeira linha também, quinta-feira, naquela, que nós fomos lá no São Domingos, na primeira linha, e fomos na primeira linha, até deu um entreveiro ali com o presidente, inclusive tem um morador aqui com a gente nessa sessão hoje. Então, então o Gilberto está ali, o que? É forte, boa tarde Gilberto. Então, o que ficou, que a Cris já pediu para o Fábio, que é o responsável pelos ginásios, e ele disse que esta semana ele vai lá para estar vendo o que aconteceu, a questão da tabela, porque ele é técnico de basquete, ele vai lá ver, então, para deixar a tabela como ela está, não como eles, sério, que iam colocar. Então, essa semana, eles vão ver, acho que para a semana que vem a gente já tem uma posição sobre a questão da tabela e das discussões que a gente teve lá. Para atualizar, exatamente, houve muita discussão em relação, muitas dúvidas, se é fixa no chão, com aquela torre, ou se ela é fixa na parede, o vereador Miri, que também trabalhou na educação. E nós levamos essa matéria também, o Rodrigo estava lá com a gente, o vereador, levamos essa matéria para o Celito, um técnico da Secretaria de Educação vai fazer o acompanhamento e ver o que é melhor para as crianças. Senhor presidente, rapidamente, o nosso tempo é estourando. Senhor presidente, tem uma questão ali também que foi discutida da comunidade usar, escola usar. A comunidade já marcou, está tentando marcar uma reunião também com o secretário Celito, porque na ata que eles têm das reuniões tanto do CAEP, tanto do terreno do CAEP, quanto da comunidade, foi prometido pelo secretário de Infraestrutura Infraestrutura, que realmente era para fazer a permuta que a comunidade estaria usando. Então, eles vão fazer essa reunião junto com o secretário de Educação, porque eles entenderam o nosso questionamento, tanto da vereadora Roseli também, que conhece o assunto. Então, eles estão tentando marcar essa agenda lá para eles, a comunidade, até para a comunidade entender o que está acontecendo. tranquilo, essa questão é uma questão muito tranquila, mas tem que amarrar todas as pontes por questões legais para ser usado e isso vai ser, acho que não terá nenhum tipo de problema. Só ressaltando para a gente encerrar nossa reunião aqui, ficou registrado, vereadora Roseli, vereador Miri, ficou registrado uma visita quinta-feira agora nos dois colégios, Marcílio Dias, lá na Vila Manaus, com a Secretaria de Educação e o Carlos Weck, Carlos Weck, Carlos Weck Mineira e Escola Marcelo Dias na Vila Manaus. Ok, vereador Miri, vereadora Roseli, ficou para nove horas da manhã, Marcelo Dias, Carlos Weck, Mineira e Vila Manaus, quinta-feira, juntamente com o secretário Selito e toda a sua equipe técnica para a gente estar avaliando a um pedido do vereador Paulo já há um tempo, ele veio falar comigo e aí a gente não conseguiu por causa das chuvas e agora... Marcílio Dias, Vila Manaus. Ok? Ok, depois a gente coloca no grupo certinho para vocês. Obrigado, não haviam mais a tratar, declaro encerrada essa reunião. e aí a gente vai e aí a gente vai e aí a gente vai